Olá, querido povo de Deus, é uma alegria estarmos juntos em mais um Minuto de Fé. Eu sou o padre Rodolfo Camarota e nesta terça-feira, 19 de setembro, o Evangelho que a Igreja nos apresenta é trazido por São Lucas no capítulo 7, versículos de 11 a 17. No dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele diversos discípulos e muito povo. Ao chegar perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto a ser sepultado, filho único de uma viúva acompanhando-a, muita gente da cidade. Vendo-a, o Senhor movido de compaixão para com ela, disse-lhe, não chores. E aproximando-se, tocou na esquife, e os que levavam pararam. Disse Jesus, moço, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e começou a falar, e Jesus entregou-o à sua mãe. Apoderou-se de todos o temor e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta surgiu entre nós. Depois voltou os olhos para o seu povo. A notícia desse fato ocorreu por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Essa é para nós, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, novamente, a palavra de Jesus chega até nós. A palavra do Evangelho de Jesus nos encontra e tomara encontre a gente preparado para acolher essa palavra. Vemos hoje Jesus tendo compaixão de uma mãe que está solitária, e por isso ele ressuscita o seu filho, porque sabe que aquela mãe precisava de cuidado. Isso é um sinal desse amor, desse amor dedicado, misericordioso de Jesus por nós. Nós entendamos, à luz dessa palavra, que claramente as pessoas que viram essa pessoa sendo ressuscitada ali se assustaram, e também nós, certamente, nos assustaríamos diante de uma situação como essa, não prevista, não pensada, não esperada, ainda não vivida entre eles. Mas o sinal disso é perceber quanto Deus deseja cuidar de nós, quanto Jesus, de fato, quer permanecer tão próximo, e quanto amor Deus tem pela nossa vida. Não por acaso, mas porque nós somos verdadeiramente preciosos para Deus. Somos muito queridos, e por isso Jesus foi até a cruz e ali se ofereceu, foi até o fim. O desejo não era sofrimento ou morte, mas era entregar tudo, entregar-se por inteiro. Que nessa terça-feira, à luz da palavra, onde vemos ele tendo compaixão do sofrimento daquela mãe, rezemos, ofereçamos a Jesus as nossas dificuldades, também o nosso sofrimento, as nossas dores, e ele haverá de cuidar, de amparar, de vir ao nosso encontro, de nos ajudar, para que nós, como certamente aquela mãe se alegrou, diante dos sofrimentos vividos, possamos de novo encontrar condição de alegria também para nós. Que o Senhor Jesus, ele venha em socorro das nossas causas e necessidades, e o Deus Todo-Poderoso nos abençoe também neste dia. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, fique na paz.